Oi gente, mais um vídeo do nosso ano todo dia e hoje quarta-feira dia de rotina capilar completa usando apenas uma marca E a marca que eu vou usar hoje é Pantene, uma marca muito conhecida, né, e que tem vários produtos diferentes, tem várias linhas diferentes pra vários cuidados, pra vários tipos de cabelo E hoje eu vou tentar fazer um mix, assim, entre algumas linhas, sabe, pra gente poder ver o que vai dar mais certo no meu cabelo, qual produto que o meu cabelo vai gostar mais Então, bora lá! Seguinte, como eu falei, né, a Pantene tem vários produtos diferentes, várias linhas, né Então eu tentei fazer uma rotina bem variada, assim, mas que eu acho que vai funcionar pros cuidados que o meu cabelo precisa, né, pras necessidades do meu cabelo Só dando um leve spoiler, né, temos aqui esse shampoo e esse condicionador que eu já estou apaixonada pela embalagem Temos essa máscara base pra misturinhas, uma ampola de nutrição e um creme condicionador Levin pra hora da finalização e também uma geleia Tô bem curiosa aqui com esses produtos Então bora lá! Eu vou começar lavando meu cabelo, hoje não temos nada aqui de pré-shampoo, não vou fazer nenhum pré-shampoo Porque eu acredito que a máscara de tratamento já vai ser mais power, né, porque tem uma ampola, enfim Então bora pro banho, bora lavar o cabelo Bom, então vamos lá! Quando eu fui entrar no chuveiro eu lembrei que eu ainda não tinha feito as ceninhas mostrando antes, né, do cabelo E aí eu mostrei aí pra vocês Meu cabelo está aí já com alguns day afters, tá com as pontas mais ressecadas O shampoo da Pantene que eu escolhi pra essa rotina é esse Rose Water da linha Pro V Blends Essa linha tem vários produtos também, ele é sem sulfato, sem silicones, parabenos, corantes e óleo mineral E aqui diz que é um shampoo nutritivo com blend Pro V de vitamina B5 e extrato de rosa Que hidrata e suaviza, limpa delicadamente o cabelo sem ressecar A primeira coisa que eu preciso dizer é que eu fiquei completamente apaixonada pela embalagem Achei muito bonita assim, né, vocês sabem que eu gosto de rosa E eu achei que a embalagem ficou bem clean Enfim, achei muito, muito bonita Eu gosto muito de embalagem de pump assim, sabe E enfim, vem em 300ml Assim que eu fui aplicando, né, eu achei o cheiro muito, muito bom Só que tem muito cheiro de rosa, tá É um cheiro muito, muito floral mesmo Então pode ser que algumas pessoas achem o cheiro meio forte Mas eu gostei Eu amo muito o cheiro de flor, né, de rosas, enfim Então me agradou muito E o shampoo eu senti que ele faz Até bastante espuma, assim, eu consegui sentir Mas eu não achei que ressecou Eu achei que realmente fez uma limpeza gentil no meu cabelo Eu não senti que ressecou Eu achei ele mais hidratante do que alguns shampoos que eu andei usando aí Nas últimas rotinas capilares completas como marca Mas ele também não é o mais hidratante de todos Não tá no meu top de shampoos hidratantes Mas eu gostei Vou usar novamente, com certeza Gostei muito Agora, vamos para a etapa de tratamento Seguinte, eu escolhi aqui pra gente usar Essa máscara de misturinha Aqui diz que é um tratamento condicionador intensivo E ele é como se fosse uma base Aqui fala, ó Você já ficou em dúvida de qual base usar pra fazer as suas misturas? Chegou o que você estava esperando A misturinha base de Pantene é o primeiro passo pra fazer as suas misturas personalizadas Então é como se fosse uma máscara mesmo Que você usa ela como base pra fazer a misturinha e tal Nossa, o cheiro é muito bom Bem docinho Curti Nossa, que ela é bem rala Bem líquida E aí, a Pantene também tem essas ampolas Cada uma é voltada pra uma etapa, né Essa daqui é a de nutrição Então a verde é nutrição A rosa é reconstrução E a azul é hidratação Esse shot aqui, né De nutrição Ele é com óleo de coco E vem 15ml Assim, gente Eu acho legal essa ideia de ter uma máscara base Só que quando fala que a máscara é base Eu fico sempre com a impressão de que a máscara não é muito potente, sabe Eu olho assim e falo Ah, mas essa máscara aqui se eu quiser usar ela sozinha Será que ela vai servir pra alguma coisa? Eu tipo, fico meio que com essa sensação, sabe E aqui também não diz muito quais os ativos dessa máscara base, entendeu Não diz se tem algum ativo específico, sabe A gente fica meio assim Aí aqui ó, ela é bem, bem mais rala ó Como vocês podem ver E aí eu vou vir com o shot de nutrição Ele tá ó, só com isso daqui Eu não sei se veio pouco Mas eu acho que foi minha irmã que usou A embalagem é bem bonitinha também Mas aí assim, a gente fica na expectativa De que esses shots são bem potentes, né Porque, sei lá Tem uma máscara base Se você tem que potencializar com isso daqui A expectativa é que isso aqui seja bem power Ah, e é verde mesmo Até o produto é verde Vou misturar bem E partiu aplicar Vocês já usaram, gente Essa máscara de misturinha da Pantene? Vocês gostaram? Deram certo no cabelo de vocês? Me contem aí nos comentários E me contem também, né Quem já usou Qual foi a ampola favorita de vocês, né Dessas três Qual que você sentiu que deu mais resultado? Vou focar assim bem nas pontas Porque meu cabelo tá precisando de uma nutrição aqui nas pontinhas Prontinho Máscara aplicada em todo o cabelo Enquanto eu aplicava, assim A primeira impressão, né Que eu tive É que vai dando uma maciez no cabelo É fácil de espalhar, né Mas enfim, veremos Agora vou colocar Tonquinha Vou deixar agindo por uns 10 a 15 minutos E já volto Voltei Enxaguei a máscara E assim que eu enxaguava Eu senti que ela realmente deu uma nutrida Assim, eu senti aquela emoliência Que a nutrição, né Que os olhos costumam dar Mas eu quero testar essa máscara mais vezes Quero testar essa ampola Também outras vezes E testar as outras ampolas também Pra eu conseguir ter uma noção, assim, melhor Mas eu senti o cabelo muito emoliente De primeira impressão foi isso que eu senti E quando eu usei o condicionador Eu também senti muita emoliência Não sei, eu senti que ele deu uma nutrida Assim, deixou o cabelo bem derretido Senti que ele trouxe uma emoliência Assim, pro meu cabelo E ele tem muito também o cheiro de rosa, sabe Nossa, o cheiro é bem forte Assim, bem característico Mas assim, apesar de eu ter sentido Essa emoliência Esse efeito da nutrição Eu ainda prefiro quando eu faço Uma nutrição mais caprichada Com óleos vegetais, sabe Ou às vezes até uma aumentação notura Eu acho que o meu cabelo fica mais nutrido, sabe Eu acho que ainda assim é mais power Quando a gente faz uma nutrição Com óleos vegetais, enfim Então vamos lá pra finalização Vou começar usando esse creme condicionador Levin Ele é um produto voltado pro cabelo tipo 4 E ele é um produto pra finalização mesmo, né Apesar de tá escrito aqui Creme condicionador Levin Ele é mesmo pra usar sem enxágua e tal E esse daqui é da linha pra cabelos cacheados, né Que a Pantene tem Esse daqui é com a embalagem mais rosê, né Tipo rosê gold E ele não é liberado Então pra quem segue as técnicas liberadas Esse produto aqui não entra É, eu já li aqui na composição Que ele tem parafina líquida, enfim Eu vou começar aplicando aqui Pro meu cabelo Vou fazer a minha finalização de costume mesmo Ó, o produto Aparentemente ele é bem encorpado, ó Ele tem uma consistência mais grossinha E esse daqui, ó Esse Levin Ele tem 170ml Então não vem muito produto Mas a Pantene tem outros cremes de pentear, né Que vem numa embalagem maiorzinha Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Ó, esse daqui Que é de pump, ó E esse vem 225ml Então é uma embalagem maior Mas eu tava muito curiosa, gente Pra testar esse Levin Não sei, eu falei Gente, eu quero ver se isso vai dar certo no meu cabelo e tal Tô quase usando o potinho todo, gente Ah, se você aí gosta de vídeos de rotina capilar completa De vídeo de cabelo, enfim Clica aqui no gostei pro YouTube Tá sempre te mandando outros vídeos, né Outros conteúdos nesse formato E acompanhem o nosso ano todo dia em junho, né Tá tendo vídeo novo todos os dias aqui no canal Estamos tendo muitos conteúdos variados, né Cada dia da semana eu tô trazendo um tema diferente, né Então, quarta-feira, dia de rotina capilar completa Fiquem de olho aí Todos os dias a gente se encontra aqui, meio-dia Prontinho Apliquei o creme em todo o cabelo O toque final dessa finalização vai ser a geleia Essa geleia também é da linha de cachos da Pantene E ela tem uma consistência bem diferente, ó A cor dela lembra muito os produtos que são tipo gel creme Mas a consistência dela é bem durinha mesmo Tipo de uma gelatina, enfim Tô bem curiosa Aí eu vou aplicar de forma geral aqui no cabelo Pra ver se ajuda na definição, na fixação do cabelo, enfim Eu sinto que ela é bem grossinha mesmo, sabe Tem essa textura bem de... Como se fosse uma colinha, sabe Ela dá uma texturizada assim no cabelo Se você, tipo, puxar e esticar, o cabelo fica, sabe Então ela é bem firme Agora o querido dedo liso aqui na parte da frente Prontinho, cabelos finalizados A sensação que eu tenho é que vai ficar meio pesado, sabe Vamos ver aí se vai dar certo ou não Vou deixar secar naturalmente E aí eu volto pra mostrar pra vocês como que o meu cabelo está ficando Voltei Muitas horas se passaram, gente Eu finalizei o meu cabelo Era de manhã, assim, ainda E já são quase 7 horas da noite Meu cabelo ainda tá bem úmido aqui atrás É porque tá começando, né A chegar o friozinho O clima tá mais fresco Então meu cabelo demora ainda mais pra secar Mas enfim, deixa eu falar pra vocês o que que eu estou achando, né O que que eu achei desse creme Seguinte, aqui diz que ele é pra cabelo tipo 4 E diz que é um levin Então eu imaginei que ele seria pesado Mas eu não me toquei na hora da finalização E fui aplicando muito produto Então o meu cabelo tá muito pesado, assim Tá transferindo muito nas mãos, ó Minha mão tá ficando bem cheia de óleo Sabe, aqui em mim também tá bem oleoso Provavelmente a próxima vez que eu for usar, né Se eu for usar de novo Eu vou usar uma quantidade menor E o que que eu achei? Eu achei que deu muito brilho Como vocês podem ver, né Tá brilhando muito Mas talvez seja por causa desse excesso de produto mesmo, né Dá uma pesada e acaba dando um pouco mais de brilho E eu não sei se o brilho também foi por causa da geleia, né Pode ser porque eu usei a geleia no final Então ela pode ter ajudado no brilho O que eu sinto é que o cabelo tá mais nutrido Eu consigo perceber que repôs, assim, os olhos, sabe A nutrição que o cabelo precisa Mas ao mesmo tempo eu sinto que o cabelo tá com um pouco de frizz, sabe Daí eu já não sei também se é por causa do clima Ou se foi o produto Ou se foi também porque eu não separei mechas muito certinhas, sabe Então realmente me contem aqui nos comentários Como que é o resultado desses produtos no cabelo de vocês Pra gente poder trocar ideias, trocar dicas Agora o que eu vou fazer é secar o meu cabelo Vou usar o secador, vou desencolher como eu costumo fazer E eu volto pra mostrar pra vocês este resultado final Bora lá Voltei Olhem só, gente, o brilho que tá o meu cabelo Eu fiquei realmente chocada Porque mesmo depois de eu bater o secador O brilho se manteve, né Então esse pra mim foi um ponto positivo Mas em questão de... Não sei se é a palavra certa Mas tipo o acabamento do cabelo, né Não é o resultado final que eu mais gosto Mas pra quem gosta de muito brilho E talvez até mais leveza, né Pode ser que goste desse produto Porque aí não precisa aplicar em grande quantidade E aí o cabelo vai ficar mais leve, com brilho Enfim A gelatina depois eu quero testar mais Mas o meu produto favorito De todos esses que eu usei Na verdade, dois produtos Foram o shampoo e o condicionador Eu realmente amei Eu gostei muito do... Assim, de tudo, sabe Tanto do produto mesmo em si Eu achei que o shampoo deu muito certo com o meu cabelo O condicionador deu aquela desmaiada legal Mas eu gostei do... Tipo, da embalagem Do cheiro e tudo mais Que eu acho que isso também conta Então esses dois produtos, né O shampoo e o condicionador Foram os meus favoritos de hoje Me contem aqui nos comentários Se vocês já testaram alguns desses produtos Se deram certo no cabelo de vocês Vamos aproveitar aqui os comentários Pra gente trocar dicas E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Tchau